Este acidente aconteceu na manhã de hoje, no encontro das ruas Aimoré com a Silvia Vidal, na área central de Pato Branco. A condutora Dilma Mota acabou caindo após ela se enroscar num cabo de telecomunicações que estava em baixa altura, atravessado em meia rua. Na queda, a vítima sofreu algumas escoriações. Ela foi socorrida pelos socorristas do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.